Consequências do estresse do desmame dos bezerros O bezerro recém-nascido possui boa condição física, porém, durante o período de amamentação ateal, desmame é propenso a ter diarreia, acompanhada por tosse, resfriado e sintomas de pneumonia. O desmame é o primeiro e maior estresse enfrentado pelo bezerro após o nascimento. Nesse período de transformação fisiológica especial, o bezerro obtém nutrientes através do leite materno. O desmame interrompe a fonte direta de nutrientes e obriga o bezerro a procurar e consumir alimentos por si próprio, confiando no seu sistema digestivo para absorção e atender às suas necessidades nutricionais. Essa mudança na forma de obter nutrientes cria um grande estresse no bezerro, levando-a diminuição da sua imunidade natural e tornando-o suscetível a uma dupla infecção, como a micoplasma e a bactéria pasteurela, resultando assim em pneumonia localizada após o desmame, é possível usar a minugaba para aliviar o estresse no bezerro. Ao mesmo tempo, o uso de lisovalui pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico do bezerro.